Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês estão me pedindo muito para falar o meu pós-progressiva da Bora Bela. E a progressiva que eu usei foi essa aqui, não chore mais, da Bora Bela, certo? Que é a progressiva que eu estou trabalhando no salão, que é uma progressiva com aminoácidos, tá? Antes de ver nada, onde foi que eu comprei esta belezinha? Eu comprei no site da Dot Cosmetics, certo? E ela está custando neste momento no site R$129,90, tá? No site, para quem mora no Nordeste, eles dão desconto no frete, porque não tem frete grátis, tá? Quem me acompanha neste canal e viu a resenha aí, tanto da Pra Tudo, quanto da Não Chore Mais, viu que eu comprei um kit da Bora Bela aí para começar a trabalhar no salão e eu testei a nossa progressiva. Eu vou deixar o passo a passo aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? Essa semana, se tudo der certo, eu vou trazer um outro vídeo para vocês da progressiva, mostrando a vocês ela em outro tipo de cabelo, tá? Fazer a resenha para vocês. E de antemão, quero dizer uma coisa para vocês. O meu cabelo, no começo do vídeo, está preto, que eu tinha pintado um dia antes, e no dia seguinte eu vi e colei e coloquei a progressiva. Gente, a progressiva, ela desbota os fios, tá? Qualquer progressiva, ela dá um leve desbotamento nos fios. Por quê? Porque você está lá botando quentura. E é claro que esse fio vai mudar de cor, né? E a minha, no caso, desbotou bastante por causa aí da minha prancha, tá? A minha prancha é a Opti Cosméticos, que é essa marca aqui, é Opti, né? E ela é réplica, da Babyliss, certo? E é uma das réplicas, as piores réplicas que eu já comprei de prancha aqui, foi essa daí. Então, ela oxidou bastante os meus fios. Então, por isso que meu cabelo ficou daquela cor horrível, que imediatamente eu já piquei o preto nele para ver se saía aquela cor. Vamos lá falar da Não Chore Mais. É compatível com o ENER? Vamos falar não compatível, mas vamos falar de possibilidades. A única coisa da minha pesquisa que ela deixou restringido, restrito, é a Util Gricolato com Amônia. Ela não é compatível com o Util Gricolato de Amônia, tá? Mas, vamos falar não em compatibilidade, sim em possibilidade. Primeiramente, pra quem você quer dar progressivo no cabelo, se você já usa ENER, que é uma progressiva? Ah, Lili, mas você fazia muito isso, sim, fazia muito isso antes de começar a tomar curso de cabeleireiro, tá amor? A gente aprende um monte de coisa que a gente faz errado e para de fazer. Bom, se seu cabelo tiver a possibilidade de ser saudável, sem queda, sem quebra, se não tiver ressecado, não tiver danificado, há uma possibilidade de você aplicar esse produto no cabelo enesado, certo? Então, veja aí a possibilidade. Não vou dizer a vocês que ele é compatível, vou falar em relação à possibilidade, tá? Ele contém ácidos, que é esse ácido aqui que está aparecendo no vídeo aí pra vocês, tá bom? Então, o meu cabelo não tinha ENER, então eu não posso chegar aqui e dar uma certeza a vocês se é compatível com ENER ou não. Haja possibilidade. Seu cabelo, como eu já falei, não tiver danificado, não tiver se partindo, não tiver caindo, você faz o teste de mecha, pega a mecha aqui, faz o teste de mecha. Se passar três fios, você aplica no cabelo, mas aí depois não venha dizer que a Lili mandou botar a progressiva de ácido no meu cabelo. É aminoácidos, tá? Então, há uma possibilidade se você tiver um cabelo saudável e hidratado, mas antes de tudo, amor, teste de mecha, certo? Ela é compatível com outras químicas, como os hidróxidos, mas tio glicolato de amônia, nem pensar. Cabelos louros podem usar, porque ela é azulzinha, já pra matizar os seus fios. Eu ainda não tive a oportunidade de testar em cabelos loiros, por isso que eu não vou me aprofundar muito se desbota, se oxida a cor, se tem que matizar depois, porque eu ainda não tive a oportunidade de testar em cabelos louros, tá? Mas como ela é roxinha, você pode usar em cabelos coloridos, cabelos loiros, que ela vai dar um ótimo resultado a ela, certo? Ela disse aqui que ela é sem ardência e sem lágrimas, uso profissional, ultra-definitivo. Ela é um realinhamento total, elimina frizz e rebeldes, todos os tipos de cabelos e cores. Ela contém biocomplex, mais sericina e 19 aminoácidos, mais ojô. Ela é uma hidratação, disciplina e brilho 3D gloss. A minha é de 1 litro, mas lá no site tem também o frasquinho de 300ml pra vocês comprar o pequeno e testar e ver se gosta, tá bom? Durabilidade! Gente, progressiva, dura de 3 a 6 meses, dependendo da manutenção dos seus fios, tá? No meu cabelo, alisamento, alisamento, ela alisou uns 60%. Eu já tava já quase um ano sem botar química no cabelo. Química de alisamento, tá? Eu fiz um bot... Depois que eu parei de usar ENE, eu fiz acho que uns 2 botox antes do BC, tá? Então eu vou botar assim. Eu parei com ENE com 8 meses. Depois de 8 meses eu fiz um botox, 2 botox, certo? E fiquei mais 4 meses depois do BC sem usar nenhum tipo de química para alisamento. Só tinta, mas tinta não conta. Tô dizendo de alisamento e passeia progressiva. A parte mais enrolada do meu cabelo, que é essa parte de cá, que era a mais enrolada, que mais saiu o cacho, ele realmente desmanchou e alinhou e diminuiu um pouco o volume. É por isso que eu falo que meu cabelo alisou 60%. E também a minha prancha não ajudou, tá? Em relação ao alisamento. Como eu apliquei sozinha, eu não tive muita paciência de ficar tranchando, mecha por mecha, de 10 a 15, 20 vezes para ter o alisamento. E minha prancha também não ajudou, porque ela oxidou bastante os fios e eu fiquei com medo de partir, de danificar o meu cabelo. Minha mãe que terminou a parte de cima, então eu falo a vocês que alisou em 60%. Eu gostei, sim, gostei muito, pelo fato de ela não me dar ardência nos olhos, não me dar irritação no couro cabeludo, não descamou a minha cabeça, que é a maioria das progressivas que eu usei, descama muito o couro cabeludo. E essa aqui eu não tive problema nenhum com ela, tá? O resultado dela, depois de dois dias, depois que eu apliquei, eu fiquei dois dias sem o cabelo, sem lavar. Foi que eu vi o brilho dos fios, o cabelo macio, tudo bonitinho. Mas como eu falei a vocês, eu não vi tanta coisa assim no dia da aplicação por causa da prancha que eu usei, tá? Quando é que eu vou usar essa progressiva agora? Daqui a três meses ou daqui a seis meses, eu não sei, porque eu vou testar a selagem deles daqui a dois meses. Então mês que vem eu vou fazer o Botox, como eu faço todo mês, e eu vou usar a selagem daqui a dois meses. Mas ela dura de três a seis meses, dependendo aí de como você mantém esses fios. Qual é a hidratação, qual é o tratamento que você faz com seus fios. Não usar shampoo anti-resíduo e nem transparente neste cabelo com progressiva, porque é claro, a progressiva vai sair por mais facilidade dos seus fios. Passa a usar shampoos mais hidratantes aí, que vai ajudar a manter a sua progressiva. O cabelo tá aqui, eu tô secando o meu cabelo ultimamente só com o secador, só com a escova rotativa, não tô usando o prancha. Eu vou pegar esses dois, o gato e o cachorro. Vou fazer sabão. Já pensou se derruba o meu circo aqui? Não ia ter mais vídeo, né? O celular já tava morrendo, o cachorro tá ficando fazendo coisa pra cá. Vamos lá que eu perdi todo o meu raciocínio pra cá ser esse cachorro. Então, meus amores, tá aqui pra vocês, tá? A progressiva não chora mais. Sim, gostei dela, tô gostando muito de trabalhar com ela, porque eu tô tendo um analisamento. Como eu falei pra vocês, eu vou trazer em breve um vídeo na cabeça de uma cliente minha, tá? Eu vou gravar tudo bonitinho pra vocês, pra mostrar a diferença do meu cabelo para um outro cabelo, certo? Tá aqui. E, mais uma vez, aonde vocês encontram? Na Dote Cosmetics, e ela custa R$ 129,90. Com desconto aqui em Salvador. Você não acha essa progressiva em nenhum... Desculpa. Em nenhuma loja de cosméticos aqui em Salvador. Só pelo site ou na mão de representante. Mas eu acho que achar representante da Borabela aqui em Salvador é um pouco complicado. Só mesmo pelo site da Dote Cosmetics, eu não confio em comprar em Mercado Livre ou em qualquer outro site. Tá? É... Sou eu. Se você tá acostumado a comprar progressiva no Mercado Livre, beleza, você encontra ela sim. Tá bom? Então é isso aí, meus amores. Mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Dê like aí, compartilha o vídeo. Ative o sininho. Deixa aqui embaixo o seu comentário que eu quero saber. E eu tô aqui suando. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Bye!